Olá mamães e papães, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês um tema importantíssimo para a vida dos nossos amados Shih Tzus. Os bigodes mamães e papães, eu vou compartilhar como fazer para deixar eles crescer quando são filhotes e quando já foram cortados também tem possibilidades de você deixar crescer os bigodes e como ajudar para eles crescer mais rápido. Eu vou compartilhar todas as dicas que eu apliquei aqui com meus bebês ou Tomás e Yamila para ter uns bigodes lindos e saudáveis. Para quem quer saber sobre como manter os bigodes branquinhos, é só ir aqui no meu canal e ver o vídeo que já compartilhar com vocês esse tema ou o que eu fiz para manter os bigodes brancos e qual produto eu uso, ok? Mas antes de começar com essas dicas, não esqueça mamães e papães de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações de todos os novos vídeos que tem toda semana por aqui e deixar o seu like que isso vai me ajudar demais para saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou não. Falado disso, vamos com as dicas. Bom, mamães e papães, como eu já compartilhei com vocês, os bigodes do Shih Tzu são muito importantes. Eles têm uma função que é proteger os olhos. Os olhos do Shih Tzu são mais expulsos somente do que outros cachorros por eles serem cães praquicefálicos. Então, eles não têm esses bigodes à toa, né? Eu sei que quando são filhotes, parece que incomoda a visão, atrapalha, que machuca, mas esses pelos, quando filhotes, quando você nunca cortou, esses pelos não machucam mamães e papães porque eles não são grossos, ao contrário dos pelos que começam a crescer quando você começa a cortar os pelos dessa área, né? Então, se você nunca cortou, tem um filhote aí, fique calma, fique tranquila. Eu vou te passar aqui as dicas para você educar o bigode a descer e tomar a sua forma natural. E se você já cortou, mamãe, não se preocupe que tem como você deixar crescer. São as mesmas dicas que eu vou passar aqui para as que nunca cortaram. Porém, é importante que você tenha cuidado dobrado. Por quê? Porque, como já falei, quando você já cortou, os pelos que começam a crescer, começam a crescer mais grossos. E isso pode ocasionar, sim, um problema ocular no Shih Tzu, porque eles começam a crescer tendo os olhos, né? Inclusive, o Shih Tzu também é conhecido como cancro e santemo, porque os bigodes, quando começam a crescer, crescem assim, né? Tipo uma flor que o santemo. Então, começam a crescer assim, direciona os olhos, podendo entrar e aí sim machucar, ocasionar uma úlcera de córnea, por exemplo. Mas isso não significa que não pode deixar crescer no soba, tem que ter mais cuidado, ao contrário das que nunca cortaram, né? Então, agora que você já sabe isso, preste muita atenção, mamães e papais, o que que você tem que fazer? O principal, mamães e papais, é você ficar abaixando eles. Você pode umedecer um pouquinho os dedos das mãos e ficar abaixando eles assim, né? Sempre para baixo, sempre que puder, sempre que puder, fique abaixando eles assim. Inclusive, você também pode usar um óleo desses de bebês, né? Colocar só um pouquinho na punta dos dedos e ficar abaixando, assim. Sempre para baixo, sempre para baixo, que assim você vai estar educando os pelos a crescer como formato natural. Dos bigodes tão característicos do Shih Tzu, ok? Outra dica também, mamães e papais, é você ficar penteando eles, ok? Sempre que puder, fique penteando eles, até porque quando os bigodes já estiverem longos, como esses aqui, né? Você vai ter que ficar penteando de qualquer jeito, porque eles são muito bagunceros. Então, lembre-se que pentear é sempre com os dentes para baixo, porque assim, se o cachorro se mexer, você pode machucar o seu cachorrinho. Então, para baixo, assim. Para baixo, para baixo, né, Yami? Sempre penteando para baixo, mamães e papais. São duas dicas que você pode estar pensando, ah, nossa, mas é a mesma que isso vai ajudar. Vai ajudar, sim, mamães e papais, e muito. Porque assim você vai estar educando os bigodes a descer e tomar a sua forma natural, ok? O que você pode fazer para ajudar o crescimento dos bigodes? Além das dicas que eu já te passei, isso ajuda também uma boa alimentação. A alimentação tem tudo para o crescimento saudável dos pelos, mamães e papais. Então, uma boa alimentação vai garantir que os pelos cresçam bem rápido e saudáveis. Inclusive, mamães e papais, eu gosto muito de oferecer ômega 3 para o Tomás e Yamila da Votofarma Pet para cães do porte do Tomás e Yamila e o D500MG, né? Vou deixar aqui o Instagram deles para vocês verem lá. Esse também ajuda muito em um suplemento que podem comer cães que comem ração, cães que comem alimentação natural e isso vai ajudar muito também. Então, faça isso, mamães e papais. Não desproteja os olhos do seu Shih Tzu. Eu sei que tem muitas pessoas por aí, inclusive, infelizmente, veterinários, que falam que esses pelos se incomodam, que esses pelos machucam, mas não sei. É só pensar um pouquinho, né, mamães e papais? Se observaram o seu cachorro, podemos ver que os olhos dele são muito mais expostos do que outros cachorros. E como vocês podem ver aqui, né, Yamila? Mostra aqui para as mamães e papais. Esses bigodes ficam levantadinhos assim, protegendo os olhos do seu amado Shih Tzu, ok? Então, se você for cortar algo, não mexa na face. Esse é o conselho que eu te dou, a dica eu nunca mexi na face, né? E quis mexer no início, porque a mãe da primeira vez eu não sabia nada, mas não desistir e agora os bigodes desse neném estão longos e saudáveis, ok? Bom, mamães e papais, me conta aqui nos comentários, você deixou crescer, não deixou crescer, vai deixar crescer, me conta aqui, espero que as dicas te ajudem, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Aplique aí, tenha paciência, que logo vão crescer, ok? Quanto tempo demora mais ou menos, Ivana? Mais ou menos, por volta de um ano de idade, os bigodes já estão longos assim, mas quando você aplica as dicas que eu te passei aqui, mamães e papais, os bigodes, mesmo pequenos, já começam a crescer para baixo, ok? E para finalizar esse tema, porque senão vai ficar muito longo, eu quero falar com vocês sobre o pet shop, né? Que eu recebo muitos depoimentos de mamães que falam, não, Ivana, eu levei meu cachorrinho para tosa por primeira vez, ou levei, né? E acabaram cortando os bigodes do meu cachorrinho, poxa, fico muito triste, é muito importante, mamães e papais, muito, 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 que você reforce muito para o pet shop, que você não quer que mexa nessa parte, porque senão, eles saem cortando mesmo, infelizmente, ok? Então, reforce essa parte, não corte os bigodes do meu shih tzu, para que isso não aconteça, e se puder, claro, fique acompanhando esse processo de vanho, tosa do seu amado shih tzu. Bom, mamães e papais, espero que vocês tenham gostado desse tema, e nos vemos na próxima dica. Um beijo.